De várias formas, seu animal de estimação é como seu bebê. Ele exige seu cuidado, atenção e precisa que você seja capaz de tomar decisões por ele, seja sobre sua dieta, higiene e suas atividades. Seus cães precisam que você seja capaz de fazer escolhas responsáveis e adequadas para seus cuidados e bem-estar. Os donos de cães ou pais de cães têm uma enorme responsabilidade de estudar os desejos e necessidades de seus companheiros peludos de quatro patas. No entanto, mesmo os donos de animais de estimação mais bem-intencionados podem cometer erros, geralmente de maneiras que eles nem percebem. Apresentamos 20 maneiras pelas quais você está machucando seu cachorro sem perceber. De dar-lhe sinais confusos, usar produtos humanos em seu animal de estimação e fazê-los temer objetos domésticos comuns, aqui estão 20 maneiras pelas quais você pode estar fazendo mais mal do que bem. Número 20. Dar sinais confusos ao seu cão. A única maneira de ser um animal de estimação saber a diferença entre o certo e o errado, é se você exibir emoções apropriadas na frente dele. Você não pode abraçar seu animal de estimação depois que ele faz uma bagunça e esperar que ele não faça uma novamente. Ao ser excessivamente afetuoso em um momento em que você não deveria ter sido, você está dando sinais confusos, e eles estão percebendo o ato como algo a ser apreciado. Número 19. Dar ao seu cão mais comida que o necessário. Há algumas coisas que você não deve alimentar seu cão, mas há muitas coisas que você pode. É fácil se perder naqueles olhos grandes e lindos na hora do jantar. Você pode se encontrar dando comida para seu animal de estimação do seu prato, por causa de quão ansiosamente ele está olhando para ele. No entanto, você está dando a eles mais para comer do que é saudável para eles. A saúde do seu cão de estimação é tão importante quanto a sua. Eles têm uma ingestão diária recomendada de calorias, e assim como os humanos, é prejudicial superá-la. Número 18. Usar trelas retráteis. Os donos de animais de estimação que usam trelas retráteis provavelmente pensam que é do melhor interesse de seu animal de estimação. O cão pode correr mais livremente, e você não terá que puxar a coleira. No entanto, como seu cão não está conscientemente ciente de quão longe a guia pode ir, ele tentará pular além do limite da guia. Isso fará com que você puxe a coleira, e seu cão, por sua vez, sentirá dor. Número 17. Usar protetor solar em seu animal de estimação. Todos nos disseram para nos proteger do sol, o mesmo conceito se aplica aos cães. No entanto, você nunca deve usar protetor solar humano em seus companheiros peludos. Por quê? Nosso protetor solar contém óxido de zinco, que o cão pode ingerir. O óxido de zinco é uma toxina, e pode levar a vômitos sangrentos e diarreia com sangue. Use apenas produtos selecionados especificamente para o seu animal de estimação. Número 16. Vesti-los. Quão confortável, de fato, essa cachorrinha se parece? Claro, parece adorável. E você mal pode esperar para o seu York também usá-lo, mas seu animal de estimação se sentiria confortável nele. Donos de animais de estimação bem-intencionados muitas vezes escorregam quando se trata de vestir seus animais de estimação. Eles vêm de um bom lugar, eles querem que seus cães pareçam adoráveis. No entanto, as roupas que escolhem raramente são as mais confortáveis. Evite vestir seu animal de estimação, a menos que seja para mantê-lo aquecido. Número 15. Não escovar os dentes. Os cães devem escovar os dentes todos os dias? Os veterinários dizem que sim. Isso pode ser uma surpresa para a maioria das pessoas, que consideram necessário apenas escovar os dentes de seus cães, uma ou duas vezes por semana. A escovação regular evita que seus cães desenvolvam a doença periondotal em estágio 1, o ponto de partida antes da recessão gengival, e eventual perda do dente. Use pasta de dentes para cães, escova de dentes de criança ou escova de dedo, para ajudar seu cão a manter os dentes brancos e brilhantes. Número 14. Acariciá-los na cabeça. Provavelmente é uma surpresa para muitos, mas seu cão não gosta muito de receber carinho na cabeça. Claro, você está apenas tentando dar um pouco de amor e atenção, mas seu cão não pode ver sua mão enquanto você o acaricia, e pode ficar com medo. Em vez disso, acaricie seus cães no pescoço ou apenas abraços. Número 13. Usar objetos domésticos para assustá-los. Alguns cães têm medo de aspiradores de pó, alguns não gostam do som da máquina de lavar louça, e outros têm medo de qualquer outra coisa que se mova. Não há dois animais de estimação iguais, todos eles têm algo que os assusta. Pode ter sido engraçado para você na primeira vez, mas não foi para ser o animal de estimação. Não o assuste usando objetos domésticos, ou você terá que andar na ponta dos pés ao usá-los. Em vez disso, permita que seu companheiro facilite o caminho em seu próprio ritmo. Número 12. Deixá-los carregar bastões grandes. Mesmo um pequeno pau pode ser grande para um cachorro pequeno. É adorável ver cachorros carregando bastões, com o dobro do tamanho deles. Eles provavelmente parecem os animais mais felizes do mundo, mas seu animal de estimação depende de você para tomar decisões responsáveis por ele. Se eles fossem capazes de comandar o mundo, teria sido um cercadinho gigante. Bastões grandes podem ficar presos no chão, ou em objetos pelos quais o cão passa. O cão pode se esforçar para tirar o bastão, e se machucar no processo. Número 11. Usar pomadas não prescritas pelo veterinário. O veterinário é o profissional, você não é. Não experimente com qual pomada você pode, e não pode usar em seu animal de estimação. Só porque o tubo diz que é para cães, não significa que seja apropriado para uso em seu animal de estimação. Use apenas pomadas para o seu cão, que tenham sido prescritas pelo veterinário. Número 10. Usar fragrâncias fortes. Seu cão tem um olfato apurado, 10 mil vezes. Você pode estar usando fragrâncias em seu animal de estimação, depois de passear para se livrar do cheiro fedorento. Usar uma fragrância é, na verdade, a maneira preguiçosa de fazer isso, e a mais prejudicial também. Fragrâncias fortes irritam as narinas de um cão, e muitas vezes as inflamam. Isso pode levar a problemas respiratórios, se não for identificado a tempo. Número 9. Dar-lhes ansiedade de separação. Você ama seu animal de estimação e ele sabe disso. Provavelmente parte seu coração todos os dias, ter que deixar seu cachorro no apartamento sozinho, enquanto você está no trabalho. Quando você abraça seu animal de estimação antes de ir, você pode abraçá-lo com um pouco de força e parecer visivelmente chateado. O que você está fazendo é reforçar o conceito de que sair é uma coisa ruim. Em última análise, causando ansiedade de separação do seu cão. Número 8. Deixá-los no banheiro. Qual é a pior coisa que pode acontecer se você esquecer de fechar a porta do banheiro até o fim? Nem queira saber. Cães maiores podem alcançar o vaso sanitário e engolir água suja. Isso pode levar a uma infinidade de doenças. Número 7. Não os manter afivelados. Você pode pensar que é injusto forçar seu animal a ficar no banco de trás, preso. No entanto, você está fazendo isso para a segurança dele. Se você deixá-lo solto, pode aumentar o risco de machucá-lo em caso de freios imprevistos e acidentes. O cinto deixa protegido, mesmo que fique descontente com isso. Número 6. Punir o comportamento temeroso. Então, seu cachorro tem medo de cortar as unhas. Qual cachorro não tem? Esperar que seu animal de estimação supere situações em que ele obviamente está com medo, não é justo com ele. Também é injusto puni-los por estarem apreensivos, em situações que se sentem ameaçados. Você está apenas reforçando esse medo e agora seu animal de estimação se sentirá ainda mais ansioso, porque terá medo de puni-lo por seu medo. Número 5. Permitir que todos os abracem. Só porque seu animal de estimação não rosa e me late, não significa que ele seja amigável e aberto ao carinho de estranhos. Animais de estimação têm personalidades distintas. É injusto esperar que dois cães sejam iguais, pode se amar a braços e ficar tenso durante eles. Número 4. Ignorar seu animal de estimação. Você pode pensar que é correto ignorar seu animal de estimação depois que ele comete um erro, para reforçar a ideia de que o que ele fez foi errado, mas existem várias maneiras melhores de fazer isso. Ignorar seu animal de estimação os isola. Em vez disso, dê a eles um olhar severo e falhe em um volume um pouco mais alto. Eles são animais de estimação, não fazem coisas por maldade e não devem ser tratados com severidade. Número 3. Amarrar-los com correntes. Seu cão não foi feito para viver sua vida acorrentado a uma cerca. É desumano restringir seu animal de estimação, de correr e explorar, coisas naturais para cães. Se você está a correntá-los para sua própria segurança, isso é garantido, mas não faça seu animal de estimação passar a noite brincando amarrado a uma árvore. Número 2. Fazer tudo por conta própria. Além do básico, não haja de acordo com sua experiência aparando as unhas do seu cão ou cortando o cabelo dele, a menos que você saiba absolutamente o que está fazendo. Cuidar de cães é trabalho de um profissional, vamos continuar assim. Número 1. Ser tolerante demais. Você é o pai do animal de estimação e é sua responsabilidade estabelecer as regras e aplicá-las. As regras, comprensivelmente, não devem ser irracionais. Depois de tomar uma decisão para melhorar o seu cão, compra. Ser excessivamente indulgente com seu animal de estimação resulta em comportamento indisciplinado. Em vez de descobrir o que fazer então, tome as medidas necessárias hoje. É isso! Dessas 20 maneiras de machucar seu cachorro, qual mais te surpreendeu? Deixe-nos saber nos comentários abaixo. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no Inforama e clicar no ícone de notificação para mais vídeos. Até a próxima!